Gente, nós temos no mês de setembro, né? É o setembro, é o mês de uma campanha contra o suicídio, com esse setembro amarelo também, gente, mas também a bandeira do setembro verde. A gente já falou bastante aí sobre o setembro amarelo, né? Que é o mês voltado para a conscientização contra o suicídio, da prevenção ao suicídio, mas nós temos também o setembro verde, viu? Que é o mês voltado para aumentar a questão da conscientização e da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Foi só aos 40 anos de idade que a Três Lagoenses e o Dimar teve sua primeira oportunidade de emprego formal. O mercado de trabalho demorou em recebê-la e hoje aos 60 e toda feliz da vida em sentir-se útil, tendo uma profissão, ela conta a nossa reportagem, A Alegria Que É. Aliás, ela conta do jeito dela. É que a Zildimar é deficiente auditiva. E para essa entrevista, a mãe dela, a dona Zuila, foi a nossa intérprete. Quando você foi trabalhar na Caxio, você se sentiu bem ou se sentiu ruim? Ótimo, boa! Ótimo, boa! Ela já sofreu algum tipo de preconceito, alguma discriminação em algum desses lugares onde ela trabalhou? Não, né? Em outros lugares, outros lugares. É normal, ela não se queixava disso. Nunca sofreu nenhum tipo de discriminação? Não, porque o povo, ela sempre foi trabalhadeira, foi calma, lá no serviço, o povo gostava muito dela, ela se dava bem com todo mundo, por isso que ninguém falava nada assim com ela. A dona Zuila conta que a filha trabalhou informalmente em alguns locais antes de entrar no primeiro emprego. Ela sempre incentivou a filha em ter autonomia, mas admite, não importa a idade, sempre terá medo de que algum mal possa ocorrer com a filha. Eu tenho muito, muito, muito. Eu ficava doidinha, até hoje. Enquanto ela não chega, eu fico preocupada. Qual que é o medo da senhora? Eu tenho medo de alguém fazer algum mal para ela, ela sem ter aquela experiência que a gente tem. Alguém parar o carro, querer conversar com ela e ela parar e acontecer uma coisa ruim. Quando ela demora a chegar, eu fico ligando, ligando, ligando. A Zildimar faz parte de uma tímida fatia de trabalhadores em todo o país. Os deficientes no mercado de trabalho. Esse grupo é assegurado pela lei de cotas. No entanto, segundo o IBGE, apenas 1% desse público está hoje ocupando os postos de trabalho. O assunto ganha mais força neste mês com a campanha Setembro Verde. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi oficializado no Brasil pela lei no ano de 2005. E coincide com o dia da árvore, 21 de setembro. E o motivo é intencional. Não à toa a data foi escolhida. É que a árvore, por ser verde, é atribuída à esperança. E é justamente na esperança por um país mais inclusivo que surgiu a campanha Setembro Verde. De acordo com a diretora de proteção social básica, Mel Nunes, trabalhar pela inclusão social e pela acessibilidade é uma forma de oferecer os mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, independente se tem ou não alguma deficiência. E ela destaca que isso precisa ser iniciado ainda na infância. Nós estamos fazendo oficinas lúdicas através de dinâmicas onde as pessoas com deficiência apresentam para as outras pessoas como intuito de realmente dizer, mas eu sou capaz, eu estou incluído nesse serviço. Nós vamos fazer atividades durante o mês em todos os nossos serviços de convivência. Pelotão Mirim, Bombeiro, Florestinha, Banda, aqui o Crase, o Patrulha Mirim da Polícia Militar. Todos os nossos serviços estão voltados para atividade de valorização e de inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos atualmente uma média de 34 pessoas entre transtorno e deficiente inseridos no nosso serviço de convivência. Neste mês, uma série de ações alusivas à campanha vem sendo feita com as crianças em Três Lagoas. Teatro, capoeira, coral e muitas outras atividades com foco na inclusão. Nós vamos estar fazendo um dia de oficinas brincantes, adaptadas. Então, todas as nossas crianças, tendo ou não deficiência, vão fazer brincadeiras adaptadas para a gente se sentir no lugar da pessoa com deficiência. Então, um cadeirante, vamos sentir como é que é fazer uma brincadeira como sendo cadeirante. Porque aqui nós temos alguns cadeirantes que jogam futebol, que jogam capoeira. Então, assim, é emocionante você ver. Então, nesse dia vai ser todos os nossos serviços com oficinas brincantes adaptadas.